Banda Esporte Som! Um abraço aí meu grande amigo Pedrão Da barraca do Pedrão Alô Pedrão, que o seu amigo tá da maravilha Da Superbanda Esporte Som! Ô trenzinho bom! Alô Zé Costa! Sempre quando eu passo na sua rua Lembro Tudo que o vento entrou Saiba que tu mora em minha lembrança Nem mesmo tempo vai apagar a minha esperança Querida, você não sabe que tô sofrendo E tá manhando Que eu quero provar que te amo Que não sei viver sem o teu amor Querida, você não sabe que tô sofrendo E tá manhando Eu quero provar que te amo Que não sei viver sem o teu amor Alô Pedrinho! Alô Milociana! Seu rei da nova Pedrinho! Alô Jim! Sempre o atrapasso na sua rua Lembre de tudo que houve entre nós Vai dar que tomou em minha distância Sem que o tempo vai apagar a minha esperança Querida, você não sabe que estou sofrendo da manhã dor Eu quero provar que te amo Que não sei viver sem o teu amor Querida, você não sabe que estou sofrendo da manhã dor Eu quero provar que te amo Que não sei viver sem o teu amor Eu quero provar que te amo Querida, você não sabe que estou sofrendo da manhã dor Eu quero provar que te amo Que não sei viver sem o teu amor Querida, você não sabe que estou sofrendo da manhã dor Eu quero provar que te amo Que não sei viver sem o teu amor Valeu, Tuquinha Alô, Chimbal, segura Alô, Chimbal, segura Alô, Chimbal, segura Estou juntinho Estou juntinho dela Estou juntinho dela sem dar um beijinho Alô, Chimbal, segura Alô, Chimbal, segura Que beijinho doce Foi ela que trouxe Foi ela que trouxe de longe pra mim Se me abraça Se me abraça apertado O suspiro dobrado Que amor sem fim Oh, Chimbal, segura Alô, Chimbal, segura Alô, Bar e residência do Bentinho Fazendo a festa com o Escorção Alô, Bentinho Que beijinho doce Que ela tem Depois que beijei ela Nunca mais beijei ninguém Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Se me abraça apertando Suspiro dobrado Que amor se diz Coração queimada Quando a gente ama Se hoje eu tenho dela Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ela quem trouxe De longe pra mim Se me abraça apertando Suspiro dobrado Que amor se diz Sentado na praça da igreja Beijo o seu gostinho lindo Da janela do seu amacamento Você que tem toda matamia Do luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem Sobredor 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 Sentado no plato da igreja Vejo o Senhorzinho lindo Na janela do seu avalimento Você que tem dor na maldia O luxo, riqueza e alegria Nem se lembra desse jovem sofrador Me chora embora o seu amor Eu pego pelo menos um amor Mas você não reconhece esse amor Juro que ama, que não vou Me esqueceu A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço, meu amor Volte pra mim Eu sou um homem, vou te amar Até o fim Juro que ama, que não vou Me esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço, meu amor Volte pra mim Volte pra mim Eu sou um homem, vou te amar Até o fim Oh, moçada Eu sou um homem, vou te amar Muro que ama, que não vou Me esquecer E esquecer A minha vida sem você é tão ruim Por isso eu peço, meu amor Por isso eu peço, meu amor Volte pra mim Volte pra mim Volte pra mim Eu sou um homem, vou te amar Até o fim Oh, meu amor Volte pra mim Volte Oh, tremzinho, vá Amigo, eu encosta esse carro Anda pra alta de um bar Prova o porta Volte Volte Aquela canção de saudade Põe o bolão no canto E deixe tocar E sabe assim, ela vai escutar Do outro lado da cidade Meu sorriso vai pensar Pra me ceder Hoje eu só saio dessa medo Eu vou ficar o real Seu polícia Seu polícia chegou Pedindo o acidente Deixa que com ela eu entenda Agora já sei o que falar Seu polícia Não fecha Deixa que com ela eu entenda Deixa que com ela eu entenda Seu polícia Seu polícia Entenda É só uma canção de amor Seu polícia Não fecha Deixa que com ela eu entenda Deixa que com ela eu entenda Deixa que com ela eu entenda Que com ela eu entenda Aquela canção de saudade Seu polícia Seu polícia Não fecha Deixa que com ela eu entenda Por favor Seu polícia Seu polícia Não fecha Que com ela eu entenda Deixa que com ela eu entenda Deixa que com ela eu entenda Deixa que com ela eu entenda Eu queria que você soubesse Quando eu te amo Quando eu te amo Quando eu te quero Quando eu te chamo Estou apaixonado louco por você Eu queria que você me desse Que você soubesse Que sou todo seu Que jamais na vida quero te perder Eu queria que você chorasse Quando eu chorei Que você lutasse Quando eu lutei Pra sair de vez Dessa solidão Eu queria ser um sabonê Que vai ter saboná Deu a toalha Para de secar Esse corpo lindo Que é minha paixão Eu queria ser um sabonê Que vai ter saboná Deu a toalha Para de secar E ganhar a chave Do seu coração Será que é amor? Será que é paixão? Será que é loucura? Obsessão Será que é uma bombagem Na minha cabeça? Será que é amor? Será que é paixão? Será que é loucura? Obsessão Se você não gosta de mim Por favor Desapareça Eu queria que você resolvesse Eu quero que você resolvesse O quanto eu te amo, o quanto eu te quero, o quanto eu te chanho, estou apaixonado louco por você. Eu queria que você me desse o que não me deu, que você soubesse que sou todo seu, que jamais na vida não quero te perder. Eu queria que você chorasse como eu chorei, que você notasse como eu lutei, pra sair de vez da sensibilidade. Eu queria ser um sábado, bem que vento está no ar, ter uma toalha para te secar, esse fogo lindo que é minha paixão. Eu queria ser um sábado, bem que vento está no ar, ter uma toalha para te secar, e ganhar a chave do seu coração. Será que é amor? Será que é paixão? Será que é loucura? Como exceção? Será que está sendo alguma bobagem na minha cabeça? Será que é amor? Será que é paixão? Será que é loucura? Como exceção? Se você não gosta de me ver com uma dor, deixa a pareça. Se você não gosta de me ver com uma dor, deixa a pareça. Estou querido pra me perdoar Estou querido pra você me amar Me perdoando tudo o que eu fiz Sem você eu não tô feliz Eu quero fazer pensando em você Meu sorprendo me fez entender Isso vai, amor, 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 amor Isso vai, amor, 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 eu te amo Estou querendo pra me perdoar Estou querendo pra você me amar Te perdono, tudo que eu fiz Sem você eu não sou feliz Eu fiquei mais pensando em você Meu sofrimento me fez entender Isso é amor, isso é amor, isso é amor Eu te amo Você só vai lá pro meu grande amigo Você é costa, segura Rádio Aterno Antigo FM Vem se o ar Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que mata Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Batacou Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Por rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que mata Com sabor de saudade Pelo ex-amor Pelo ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Batacou Por lindo demais Mas eu estou sozinho Por rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só Que vem te tomando Por morar do seu nome Essa luta grande Dentro do meu bem Mas tem comigo que eu sou Ela foi só Com o vida da minha voz Eu queria saber Dentro do meu amigo Leve esse recado Que eu vivo a sofrer Vendo o meu amigo Leve esse recado Diga ao meu amor Que eu estou apaixonado Vendo o meu amigo Não faça esse favor Leve esse recado O meu amor Ouça a voz do vento Que vem tão longe Por morar do seu nome Essa luta grande Dentro do meu peito E os fogos que consomem Ela foi só Com o vida da minha voz Eu queria saber Dentro do meu amigo Leve esse recado Que eu vivo a sofrer Dentro do meu amigo Leve esse recado Diga ao meu amor Que eu estou apaixonado Dentro do meu amigo Faz esse favor Leve esse recado Ao meu amor Alô, passarinho Onde está você? Me procura e não vejo Tô vendo o meu corpo Vida tanto amor Matou meu desejo Onde está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje Eu sinto saudade Não te esqueci Toda noite Eu te procuro Vem nas voas No lugar E onde eu ia Até encontrar Roto na cidade Onde está você? Onde está você? Me procura e não vejo Tô vendo o meu corpo Tô vendo o meu corpo Onde está você? Tô vendo o meu corpo Tô vendo o meu corpo Tô vendo o meu corpo Eu disse que você já me esqueceu Eu disse que você já me esqueceu Tô vendo o meu coração Tô vendo o meu coração Mandou meu desejo Com quem está você? Será que é feliz? Não sei que até hoje eu sinto saudade Não me esqueci Eu sei que tu vai me deixar Mas a razão quero saber Se todo meu carinho e emoção Eu dei a ti Diz meu bem O que foi que eu fiz? Não sei se vou me acostumar Olhar e volta E não te criei Não quero que o outro Alguém me faça Me perder Diz meu bem O que vai partir? A noite eu te chamarei Sabendo que não vai voltar Pra mim Já passei E passei E passei Então sozinho Eu sofri Eu sei que o tempo azul Vai ser ser A minha dor O que vem És do meu amor O que vem És do meu amor Eu sei que tu vai me deixar Mas a razão quero saber Se todo meu carinho e emoção Eu sei que tu vai me deixar Eu sei que tu vai me deixar O que vai partir Olha e volta E não te vei Não quero que o outro Que te faça E feliz E seu bem O que vai partir A noite eu te chamarei Grátis, grátis Sabendo que não vai voltar pra mim Me abacete, me abacete Então, sozinho, eu sou feliz Eu tenho tempo, ajuda, essência A minha dor, o bebê Peço o teu amor O bebê Peço o teu amor A luz é com Eu quero Eu não sei viver sem meu carinho 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí